A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho bastante pra nós dois. Que ótimo. Eu posso lhe fazer uma pergunta? Até duas. Dolly, que tipo de... Que tipo de profissional você é? Bom, o meu trabalho não é convencional. Como é que eu posso lhe explicar? Eu... Eu arrumo as coisas. Eu arranjo as vidas. Eu dou um jeito. Pois eu sempre fui mulher capaz de ajeitar Tudo aquilo que anda fora do lugar Sabe, eu sempre fui mulher capaz de arranjar A mobília, a família e um lar Se o rapaz é só timidez E a garota uma vampi fatal Esse é um caso de difícil solução Posso afirmar, com certeza é preciso um empurrão Então dou um toque aqui E dou um jeito lá Se a altura é um problema Ele é baixo, ela é alta demais Eis aí um caso em que preciso interferir Pois essa alma caridosa vai fazer ele subir Então dou um toque lá E dou um jeito aqui E dou um jeito aqui Ficou muito pequenininha Dentro pra maquiar Serve bem se a noiva é sem sal Vista de costas Ela veio de um liceu Mas ao virar-se Que horror! Ela é saída de um museu Eu dou um toque aqui Tchau, tchau, tchau E dou um jeito lá Eu mexo um pouco Viro o jogo Mudo o foco Bota o fogo Com certeza ele cai O casamento agora sai Com aprovação do pai Já temos um final feliz Tudo acaba bem Matrimônio vem Pois eu dei um toque meu Sori, Sori, o trem já vai sair Eu sei Comprou nossas passagens Que ótimo Ah, eu só me sento na janela Ah, pego o almoço Estou com muita fome Ah, eu lhe encontro a bordo Sabe Efraim Eu vou me casar outra vez Vou me casar com Horácio van der Gelder Por causa do dinheiro dele Vou dar o golpe do baú E vou espalhar aquele dinheiro por aí Como água da chuva Do jeito que você me ensinou E eu quero o seu consentimento Eu quero que você me mande um sinal Com a sua aprovação Não se preocupe Não vai ser um casamento Como foi o nosso Mas Eu vou fazer aquele homem feliz Estou cansado, né, Efraim? Você sabe que já faz um tempo Que eu estou na pindaíba Estou sem dinheiro nenhum De modo que eu quero esse sinal Ainda hoje Nós estamos atrasados Olha o trem já vai... Só um santinho Ainda hoje Efraim Não se esqueça Eu sei Meu rapaz Vamos embarcar Não se preocupe Vamos chegar ao nosso destino E você vai se casar com Hermengarda Deixe tudo por minha conta Pois Quando eu mexo Os meus pauzinhos Ninguém mais fica sozinho Com amor eu nunca brinco Eu trabalho com afinco Meu negócio é casamento Vivo para esse momento Já está bom pra mim Se os noivos me venci Pois eu tenho um toque Meu E você vai se casar com o nosso destino E você vai se casar com o nosso destino E você vai se casar com o nosso destino E você vai se casar com o nosso destino E você vai se casar com o nosso destino Hermengarda Hermengarda Chega aqui um instante Aqui garota Vou te avisar uma coisa Se você continuar com esse chororô dentro da loja Eu vou perder a cabeça contigo Mas que inferno Eu não consigo Eu estou apaixonada por Ambrose o Kemper Não, você não pode estar apaixonada por Ambrose o Kemper Que você é jovem demais Para saber o que é estar apaixonada Eu não sou jovem demais, tio Eu já te falei Eu sou quase uma sorteirona E eu vou ligar para a titia Não, senhora Porque isso eu não admito Eu não admito que você fique para a sorteirona Que eu não quero uma véia aqui dentro Me dando despesas Obrigado Passar bem, viu? Larga o cliente Larga o cliente Você quer chorar, garota? Está com vontade de chorar? Vai chorar na cama que é lugar quente Aqui dentro da loja não quero Espanta, preguizia Mas que inferno Eu vou Eu vou Sabe por que que eu vou? Porque eu estou muito infeliz Você está infeliz, Hermengarda Estou Está infeliz, diabo? Estou Sabe onde é que você vai ficar mais infeliz, garota? É em Nova York Para onde eu vou te mandar Para a casa dos parentes Até você tirar esse Ambrose o Kemper da cabeça Não E agora já para o seu quadro, desgramada Garota chata, custosa E oi Não chore na fechadura do baú Porque ontem mesmo eu lubrifiquei Está bom Cornelio Barnabé O senhor chamou? Chamei Eu estou de partida para Nova York Que vocês dois aqui, ó O olho vivo na loja, viu? Porque eu vou pernoitar na cidade E volto amanhã E quando eu voltar É possível que tenha novidades por aqui Uma mulher Uma mulher? Ai que maravilha Eu mando mesmo precisar de uma mulher Você anda precisada de vergonha na cara, safado Não é uma mulher para você Eu estou pensando em me casar novamente E para comemorar a ocasião Cornelio, resolvi ele promover a gerente O senhor já me promoveu a gerente ano passado, seu Bodeguiado Não, senhor Ano passado ele promovia a gerente nível 1 Agora estou lhe promovendo a gerente nível 12 E qual é a diferença? Não interessa Aceite a promoção e agradeça Obrigado, seu Bodeguiado Mas eu posso lhe fazer uma pergunta? Faço O gerente nível 2 tem direito a um dia de folga? É assim que você me agradece, cachorro? Já reivindicando Mas que país é esse? Que país? Onde é que nós estamos? Um quer folgar A outra quer se amasiar com pintor E você, Titica, quer o quê? Eu não quero nada É claro que você não quer nada Você não tem horizonte Vocês são dois imbecis Aliás, 90% da humanidade está infectada com vírus da imbecilidade E o restante corre um sério risco de contaminação Não me olhem com essas caras, não Que eu já tive a idade de vocês Também já fui imbecil Imbecil bastante para me casar Sendo pobre como eu era Depois minha esposa faleceu O que está para nós foi a imbecilidade da parte dela Eu envelheci Me tornei solitário Miserável e avarento Ou seja, eu cheguei ao topo da pirâmide Vocês devem estar se perguntando Por que é que um homem como eu desejaria se casar novamente? A verdade é que sem uma mulher Essa casa é como se fosse uma concha vazia E suja, viu? Imunda Eu quero esposa gordada e gentil Lavando a cozinha e limpando o canil Quero uma boneca de corpo delgado Que faça faxina e cuide do gado Tem que ser aquela Uma aquarela Amada 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 E tem que ser bem boa A tal patroa Que faz nossa vida melhor Um anjo meigo Que só diz amém Filota o fogão e o tanque também Ela é professora de boas maneiras, rachando a lenha, fazendo a feira. Tem que ser aquela, uma gazela, amada, amante, a mulher. E tem que ser bem boa, a tal patroa, que faz nossa vida melhor. E se a mulher trabalha com prazer, não há do que se arrepender. Ha, 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 genial! A mulher... A mulher o quê? É a tal! Fala daqui, desocupada! Não gasta muito, não fala demais, depois do serviço nos deixa em paz. Já o vazamento ela dá um jeitinho, esquenta a cama e nos faz carinho. Tem que ser aquela, uma donzela, a rosa amorosa mulher. A imagem da amada, tão dedicada, que faz nossa vida melhor. E tem que ser aquela, somente ela, amada, amante, a mulher. E tem que ser bem boa, a tal patroa, que faz nossa vida melhor. Para daqui, ok! Parabéns! Parabéns, parabéns, mil vezes, parabéns! Parabéns por quê? Nova Iorque inteira já sabe que você está praticamente noivo de Irene Molloy. Se é que já não fez esse pedido secretamente, eu deixei um bando de mulheres prostradas à beira do desespero, estavam todas de olho em você, portanto, só me resta lhe dar os parabéns e oferecer a minha solidariedade. E a troco de que eu preciso da sua solidariedade, Olivi? Ih, eu não disse isso! Claro que disse! Acabou de dizer que veio me oferecer a sua solidariedade, eu não sou surdo! Então foi um ato falho, eu peço desculpas. Na verdade, eu estou muito feliz com essa notícia, porque eu confesso a você que eu já estava perdendo as esperanças de desencalhar Irene Molloy. O problema é a língua das pessoas. Eu, particularmente, não acredito nos boatos. Boatos? O primeiro marido dela morreu de causas naturais. Quanto a isso, você não precisa se preocupar. Segundo registros policiais, ela tinha aceito uma sopa grossa para ele. Na terceira colherada, o homem caiu com a cara no prato. Uma fatalidade pode acontecer a qualquer um. Mas se aceita um conselho, meu caro amigo, coma fora. Você está insinuando que ela matou o marido? Não, eu não estou insinuando nada. Só estou lhe aconselhando a evitar as sopas. E por falar em sopa, eu soube que ela já mandou fazer o vestido de casamento dela. É preto, dos pés da cabeça. Olha aqui, Dolly Levy. Eu lhe contratei para me arranjar uma segunda esposa. Foi você que me apresentou a Irene Molloy. E eu estou indo a Nova Iorque lhe fazer uma visita conforme o combinado. Tudo bem, tudo bem. Aqui apareceu uma outra candidata. Não, eu não estou interessado. Uma herdeira. Uma herdeira? Uma herdeira. Mas é herdeira de quem? Eu quero nomes, me dê nomes. O pai dela foi o grande Rica. Italiano, não conhece? Rica? Com dois seis? Rica K? Ela é ninguém mais, ninguém menos que Ernestina Rica K. Ernestina Rica K? Eu nunca ouvi falar, mas pelo visto o nome faz jus da pessoa. 25 anos, 55 quilos, busto 93, cintura 60. 60? Isso com o cinto onde ela carrega o dinheiro. Sem o cinto, é uma vespas. Se vocês tiverem interessado, ela pode encontrá-la ainda hoje. Não, hoje não vai ser possível. Estou com um problema dólar, você nem acredita. Imagina, eu sei que minha sobrinha é mengada, está com a cabeça virada por conta de um pintor, o tal Ambrose, o Kemper. Eu vou mandar a garota para Nova Iorque, vai ficar na casa dos parentes até esquecer o rapaz. Se você quiser, eu posso levá-la a Nova Iorque. Quanto a isso, não se preocupe. É, mas hoje mais tarde eu ainda tenho que marchar com um pelotão na parada da Rua 14. Olha que coincidência, Ernestina, vai estar no carro principal dedilhando um cifrão como se fosse uma arpa. Bom, então talvez eu possa encontrá-la na parada, mas antes vou fazer a visita à Irene Molloy, porque ó, eu já paguei por isso. Tudo bem, eu vou ter que me virar em duas para resolver tudo. Eu me encontro com você às duas e meia, no banco da praça, em frente à loja de chapéus de Irene Molloy. Ô, Dói, só mais uma coisa. Vamos supor que eu não me entenda com Irene Molloy. E se eu também não gostar dessa tal Ernestina Ricacá? Ah, mas aí eu já tenho um as na manga, meu querido amigo. Tudo tem seu tempo. Mas espere só até você conhecer Ernestina Ricacá. Ernestina é um sonho. Horácio é uma visão. Tá lindo você, tá lindo. Você é uma mulher que tira qualquer homem do sério, viu, Dói? De qualquer homem do sério. Obrigada. Não, não é que é isso? Não mexa aí. Eu escutei muito bem o barulho. Não mexa aí. Não ia ajudar você a contar o quê? Não, não, essa caixa, a caixa registradora é sagrada. Sabe, Efraim, eu acho que eu vou mandar colocar papel de parede novo na sala de estar lá em cima. Vou colocar um azul bem bonito. Hermengarda, preciso conversar com você e Ambrósio. e precisamos combinar as coisas. Barnabé! Sai, Barnabé! Estou aqui. O que foi? Eu fui promovido, Barnabé, você viu? Eu agora sou gerente nível 2. E se eu me sair bem, talvez daqui a 10 anos ele me promova gerente nível 3. Eu vou fazer 35 anos e não tenho um dia de folga. Quando é que eu vou começar a viver? Nos feriados, Cornélio. Você já se esqueceu do que foi que nós fizemos no Natal passado, Barnabé? Eu não lembro. Nós passamos a noite toda limpando a sujeira que aquelas latas de tomate fizeram quando explodiram no porão. Você chama isso de vida? Não pergunto essas coisas não, Cornélio. Barnabé, nós vamos a Nova York. Eu e você vamos ver as luzes da Broadway. A baleia empalhada no museu? Eu faço questão de ver a baleia. Cornélio! E fechamos a loja? Uhum. Mas o senhor Vandegall nos mata, Cornélio. Infelizmente nós não vamos poder ficar porque umas latas de tomate vão explodir no porão e o ar vai tornar-se respirável. Mas como é que você sabe que elas vão explodir? Porque eu vou acender uma velha embaixo delas, é por isso que eu sei. Olha só! Você se lembra de que o cheiro demorou 24 horas para sair? Eu lembro. Então, Barnabé, você vai nos dar uma noite de folga, Barnabé. Barnabé, nós vamos a Nova York. Vamos ter uma refeição decente, vamos correr algum perigo, vamos gastar nosso dinheiro. Vamos ser presos. Ai, Cornélio, tá me deixando nervoso. E mais uma coisa, Barnabé, nós só vamos voltar para casa depois de ter beijado uma garota. Oh, garota! Olha que jeito, Cornélio! Ou você não conhece uma garota? Mas eu preciso conhecer, Barnabé, eu não sou mais nenhuma criança. Tá decidido, hein? Nós é uma Nova York. A primeira providência é torná-lo um homem financeiramente independente. Você sabe dançar? Dançar? Mas eu sou um pintor. E daí? Vai ter que se virar como bailarino. Afinal de contas, você quer ou não quer a garota? Então, anote. Você vai procurar Rudolf Heisenzaber. Vou repetir. Rudolf Heisenzaber, no restaurante Jardim das Delícias, na Rua 14. Eu vou lhe dar um cartão pessoal. Você vai se inscrever no concurso de polca. O prêmio é um contrato e uma taça dourada. Ah, as taças que eu e meu falecido marido ganhamos. Espera só um momentinho. Que história é essa? Eu não quero minha noiva no Jardim das Delícias. E eu, sinceramente, não imaginava que você conhecesse gente naquele lugar, Dolly. Não, mas eu não conheço gente naquele lugar. Eu tenho amigos naquele lugar. Meu falecido marido costumava dizer que a vida deveria ser vivida intensamente. De modo que todo sábado, mesmo no período de vacas magras, nós desciamos as escadas do Jardim das Delícias, Efraim e eu... Mas Hermengarda não pode trabalhar lá. É claro que pode. Essa é a única maneira de fazer seu tio acreditar que vocês estão falando sério. Agora presta atenção e anote. Você vai ao Jardim das Delícias, fale o nome de Dolly Levy. Isso é muito importante. Peça a Rudy que reserve uma mesa pra dois, às oito, em ponto, e uma galinha assada também. Aproxima a chama, Cornélio. Isso, isso. Coloca a vela mais perto. Assim. Vai. Nossa, o cheiro já chegou aqui, ó. Ei. Cornélio. Você tá bom? Barnabé. Vamos nos vestir. Nós vamos a Nova Iorque. Ai. Barnabé. Onde tudo é festa, tudo é brilho, fecha os olhos e imagina, Barnabé. Sonho em abanabé. Sonho em abanabé. Põe uma roupa de domingo e o mundo é teu. A ocasião requer traje a rigor. Vamos viver o que ninguém jamais viveu, atenção com o coração, pois o amor vai surpreender. Põe uma roupa de domingo e vem viver. A aventura espera acontecer e se arrisca para desfrutar o que a vida tem de melhor. E quem sabe até beijar uma mulher. Com uma roupa de domingo é bem melhor E põe os teus sapatos de verniz. Faz o teu sonho um sonho cada vez maior O sol brilhou e anunciou que o dia vai ser feliz Sobre o chapéu sorrisos brotam no olhar Trazendo a cena o teu grande amor Um só momento de encantamento Sofrou o perfume lua Com uma roupa de domingo eu vou te amar Rato, Barnabé, Cuba, Nova York, um beijo, um sabroso, hein? E a areia espalhada! É, vai esconder o toço, né? Ah, não, agora é não, Barnabé, o beijo vai partir! Com uma roupa de domingo é bem melhor E põe os teus sapatos de verniz Faz o teu sonho um sonho cada vez maior O sol brilhou e anunciou que o dia vai ser feliz Sobre o chapéu sorrisos brotam no olhar Trazendo a cena o teu grande amor Um só momento de encantamento Sofrou o perfume lua Com uma roupa de domingo eu vou te amar Põe uma roupa de domingo e a canção Vai conhecer a cor da tua voz É tão bonito o som do apito No trem que parte de nós E só hoje a areia colada nos nós Não pare de chorar, irmã Engarda, você vai enferrujar na fechadura O trem ainda não saiu Rápido, menina, vamos! E até morrer! Ei, vaca! Ei, vaca! Ei, vaca! Ei Não há roupas de domingo e o forte A sina chama do meu coração Vamos viver um sonho que não se viveu Hombre, mulheres e mil talheres É só estender a mão Com o meu melhor vestido e o velho vale em cor Tudo parece estar em seu lugar Se amedurar, se arrepender Quando a vida é o passar E deixe assim, não vamos chegar Com o meu melhor vestido e o velho vale em cor O meu melhor vestido e o velho vale em cor O meu melhor vestido e o velho vale em cor O meu melhor vestido e o velho vale em cor O meu melhor vestido e o velho vale em cor O meu melhor vestido e o velho vale em cor O meu melhor vestido e o velho vale em cor É, mas está disposta a encontrar o namorado este verão? Cristina Mortimer com cerejas e plumas? É, ela acha que assim vai chamar a atenção de algum incauto Eu não disse a ela Mas se ela quer mesmo o namorado O melhor seria ela usar um velho no rosto E além do mais, a última moda este verão diz que devemos usar Fizas caindo pelas costas É o último grito Aaaaaaah Mimi Vou falar em grito Eu queria lhe fazer uma pergunta que está entalada aqui na minha garganta Você quer saber por que eu vou me casar com Horácio Vandergelder, não é? Eu não queria lhe intrometer na sua vida, Irene Mas eu acho que o seu Horácio é meu Eu vou me casar com ele porque eu detesto chapéus, Mimi Eu quero me livrar dessa loja Pasma! Ah, eu já estou cansada de ser alvo da maledicência alheia sem ter dado motivos para isso Também não é assim, Irene É assim, você sabe que é assim Uma mulher viúva, chapeleira, dona do próprio negócio As pessoas falam barbaridades, Mimi Eu não posso ir a um teatro, a uma festa Eu não posso nada Então eu vou me casar com Horácio Vandergelder antes de botar fogo nesse prédio E quer saber do que mais? Vamos fazer outro chapéu para Cristina Mortimer Eu vou ficar com esse Mas você é viúva, Irene Não pode usar esse chapéu, ele tem fitas caindo pelas costas É muito chamativo Provocante Provocante Bom, Mimi, então eu vou ser provocante Quem sabe? Sua alma, sua palma Neste verão, eu vou me enfeitar com fitas De todas as cores que eu escolher Pois se alguém chegar com a emoção Que agita o meu coração Vou saber Talvez Talvez Assim as fitas mandem um recado Para o bom entendedor Se sopra o vento e me desfaz o penteado Vai que surge um rapaz Falando de amor E se ele me estender a mão Aflita De quem vive A espera De algum Sinal Minhas fitas Vou mostrar Presas ao chapéu Um pouco do céu E o amor Vem Afinal Minhas fitas Minhas fitas Vou mostrar Presas ao chapéu Um pouco do céu Um pouco do céu E o amor Vem Afinal Eu posso lhe fazer outra pergunta? Não, minha, eu não estou apaixonada por Horácio Van Der Gelder, se é isso que você quer saber. Eu amei meu marido, que Deus o tenha. E eu fui muito feliz, eu não posso me queixar. O amor não bate a porta duas vezes, Minnie. Guarde isso, eu vou abrir a loja. Minnie, Minnie, vem cá. Tem dois homens olhando aqui para a loja. Onde? Ali, do outro lado da rua. Homens? Eu acho que eles pretendem entrar aqui. Homens, aqui na loja, o que nós vamos fazer? Vamos receber os rapazes, é isso que vamos fazer. Você fica com o mais baixo. Ai, meu Deus! Vamos ter um pouco de aventura, Minnie. Vamos lá para dentro, vamos deixá-las esperando um pouco. Vamos, vamos combinar um sinal. Se você disser vampiro, eu começo a gritar. Vampiro. Eu não acredito nisso, Barnabé. Uma cidade sem essa mãe, nós vamos de cara com quem? Vampiro, eu quero esposa. Para, desperte e vai ver se ele está lá fora. Ah, Cornélio, ele está no banco da praça. Você tem certeza de que isso é aventura? Isso não é pergunta que se faça, Barnabé. Quanto dinheiro você tem? Eu não tenho muito não, vem. 40 centavos para o trem de volta, 30 para o jantar, 20 para a baleia, 90 centavos por game. Porque nós sempre fingimos que nós somos clientes. Já sei. Vamos fingir que nós somos ricos, assim não precisamos gastar nada. Posso ajudá-los? Ah, por que... Ah, sim. Está caindo aqui. Agora tem um negocinho. Boa tarde. Boa tarde. Nós somos dois chapéus procurando uma garota. Nós somos duas garotas. Nós estamos procurando dois chapéus para duas garotas e a sua loja nos foi indicada porque dizem que a senhora Molonha é muito bonita. Eu quero dizer que seus chapéus são muito bonitos. Irene Molonha, muito prazer. Cornélio Reca. Barnabé Tucker. Au! Quanto é que custam os chapéus? Péus? Péus. Se tiver alguma coisa bem baratinha, talvez não sobe dinheiro para ver a baleia. A baleia? Madame, o senhor me desculpe. É que nós somos recém-chegados de Oncars. E meu colega, ele fica muito em estado com a perspectiva de ver a baleia empalhada no museu. Você fica de olho na rua, Barnabé. Quem sabe a baleia não passa por aí. A baleia? A baleia, Barnabé. Vai! Cornélio! A baleia é grande. É. A lourada. É. Tem barbicho, um vermelho, outro azul. É essa mesmo, Barnabé. Continua a sentar do banco da praça, Cornélio. Você disse que veio de Oncars? Exatamente. Você conhece Oncars? Seu marido nunca lhe levou até lá? Eu sou viúva. Viúva? Oh, que maravilha. Eu quero dizer meus pêsamos, viu? Se você tiver assim um domingo livre, eu vou ter muito prazer em me apresentar na minha cidade. Bom, eu devo ir a Oncars muito em breve. Não me diga. Eu tenho um amigo lá, talvez você o conheça. Será? Horácio Vandergelder. Não! Horácio Vandergelder, o dono da noite? Esse mesmo. Dizem que é um homem muito bem posto na vida e que é muito respeitado na sua comunidade. Respeitado ele é, mas é tudo no grito, né? Eu não entendi. Cornélio! Ele tá vindo pra cá! Sabe o Moloz, pelo amor de Deus! Horácio Vandergelder não pode nos ver aqui. Eu lhe explico mais tarde, eu juro por Deus! Saia desse armário imediatamente! Senhor Vandergelder! Boa tarde, senhora Moloz. A senhora tem notícia de Dolly Levy, porque ela marcou comigo às 2h30 no banco da praça, tô sentado feito um doze de pau e a mulher não apareceu. Tô achando estranho isso. Olha, eu lhe trouxe esses amendoins cobertos manualmente com chocolate, comprei na melhor marca e na melhor loja. Custou dinheiro, viu? Custou caro. Custou muito caro, eu tô pagando em duas vezes. Me responda uma coisa. Foi impressão minha ou na hora que eu entrei a senhora conversava com a Amália? Foi impressão sua. E eu também tive a impressão de que havia dois homens aqui dentro. Ai, mas o que dois homens fariam numa loja de chapéus femininos? É uma boa pergunta. Eu quero lhe mostrar meu ateliê. Quantas vezes a senhora vai me mostrar esse ateliê? Porque semana passada a primeira coisa que a senhora fez quando eu entrei foi mostrar o ateliê. É verdade. E como vai Yonkers? Me disseram que é uma cidade encantadora. Yonkers? Quem foi que lhe falou de Yonkers? Eu quero nomes. Me dê nome, senhora Molloy. É um amigo meu, um cliente. Ele sempre compra os meus chapéus para as senhoras de Yonkers. Cornélio Reckham o conhece? Cornélio Reckham? Exatamente. Impossível. Cornélio Reckham é meu empregado e eu exijo uma explicação? E eu vou lhe dar uma. Não se preocupe. É claro que ela conhece Cornélio Reckham. Todo mundo conhece Cornélio Reckham em Nova York. Ele está sempre na ópera, nos acontecimentos sociais. É cliente do Jardim das Delícias. Janta lá pelo menos três vezes por semana. Você ficou maluca? Cornélio Reckham é meu empregado e tem exatamente 136 dólares e 45 centavos que eu guardo no meu copo? Você não sabe de nada, Horácio. Ele pertence à família Reckham. Hã? Rockle. Rucle. Foram eles que construíram o canal. Canal? Mas que canal? Da Mancha. Da Pancha? Qual canal? Ambos. Você não sabe da missa a metade, Horácio. Quem foi que soltou os cavalos da carruagem de Jane Lindy e a trouxe arrastada pelas ruas no braço? Ah, a Jane Lindy? Não, não. A carruagem. Foi Cornélio Rockle. Quem foi que se fantasiou de garçom e propositadamente deixou cair uma ostra no decote de Barbara Astor? Uma ostra no decote? Eu sei que é uma indescrição, mas foi Cornélio Rockle. Ele é terrível. E desde quando a senhora conhece Cornélio Rockle? Eu só ouvi uma vez. Com licença. Toda, Minnie. Toda. Minnie. Minnie. Tem um homem dentro de sua barra. Ele é enorme. Enorme. Não, não faça isso, Horácio. Pode ser perigoso. Saia da minha frente, ó Levi. Você acha que eu tenho medo de um homem que se esconde no armário de uma mulher? Eu sei que você não tem medo. Você é um homem forte, Horácio. Eu posso sentir a sua musculatura se contraindo sobre o paletó. Contrai, descontrai, descontrai, descontrai. Pra frente, pra trás. Contrai, descontrai, descontrai. Para com esse medo. O senhor só pode revistar esse armário com o mandato de busca. Eu lhe asseguro de que não há um homem dentro do armário. Patinho. Saúde. Eu acho que a senhora me deve uma explicação, senhora Molloy. Está bem, eu admito. Tem um homem dentro do armário. E outro embaixo da mesa. E a senhora me diz isso assim, com essa cara lavada? Ah, eu poderia lhe explicar. Mas, sinceramente, eu não estou com vontade. Portanto, tenha uma boa tarde, senhor Tanderkel. Mas é impressionante. A loja está encestada de homens. Eles estão por toda parte. Vamos nos encontrar mais tarde, não vamos? Claro, agora eu faço questão de conhecer a tal rica-cana, parada. Claro. Passar muito bem, viu? Senhora Irene Molloy. Cada uma que eu vou contar para vocês. Não, não, devolve. Para por isso, para. Bota na capa, devolve. Devolve, Tander. Bota ali dentro. Eu vou entregar na loja e pedir reembolso. Eu sinto muito, eu posso explicar. Eu não quero ouvir explicações. Eu gostaria que você e seu amigo saíssem da minha loja imediatamente. Não, essa coisa não é tão simples assim, não é, Irene? Esses dois precisam ser processados por invasão. Vamos levar esse caso à frente de um juiz. Qualquer juiz vai lhe dar ganho de causa. Mas primeiro você precisa tentar um acordo amigável. Um acordo? É. Vai jantar com eles. Jantar? Mas isso é mesmo necessário, Dolly? Lei é lei. Primeiro tenta-se um acordo e depois vamos aos tribunais. Bom, se é assim, eu e Minnie aceitamos jantar com os cavalheiros. Vai ser um prazer, madame. E eu falo em nome de meu colega também. Eu ouvi dizer que há um restaurante muito simpático na estação dos três. Ah, não. Vamos ao Jardim das Delícias. Dizem que a orquestra é adorável. Nós não podemos ir ao Jardim das Delícias. E por que não? Não é uma questão de dinheiro ou nada parecido, viu? É a baleia. A baleia? Não tem nada a ver com a baleia. O problema é que o Jardim das Delícias é um lugar feito para dançar. Eu nunca dancei na minha vida. Eu jamais conseguiria. Dolly, Levy, dança para principiantes? Se o problema é a dança, nós resolvemos isso em dois tempos. Esse braço você coloca aqui, esse outro aqui e... Eu não consigo. Claro que consegue. Eu não tenho ritmo. A falta de ritmo é pré-requisito fundamental para a aplicação do meu método. É muito simples, meu amigo. Em cinco minutos você estará dançando pelas ruas da cidade. Eu posso imaginar a quantidade de mulheres que chegarão ao paraíso nos seus braços. Vamos começar pela lição sete. O giro da valsa. Muito simples. Atenção. Direita bate, esquerda bate, em cima bate, embaixo bate, meia volta bate, volta e meia bate. Desliza, flutua e suteni, suteni. Prepara. Foi, 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 foi. Três piruentes. É melhor voltarmos para a primeira lição. Põe a mão na cintura, assim. E a outra oferece a mim. E um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Eu estou dançando. Ou pelo menos estava, né? Claro que estava, Cornélio. Eu estou dançando. A rodar e a girar, desliza no salão. Atenção, mantém a elegância. Eu preciso me lembrar, não posso olhar para o chão. Ai, meu pé, mantém a distância. Eu já não posso resistir. Parece que vou voar. E agora que eu danço, já não quero mais parar. Olha pra mim. É o Bordelho, Rafael. É o Bordelho. Atenção, onde põe o pé. Madame, eu sou o Barnabé. É o Bordelho. Para passar a ponta, eu preciso ensaiar. Ou quem sabe um tango argentino. Digo sem modéstia, eu nasci para bailar. Vê se logo é um bom bailarino. Eu já não posso resistir. Parece que vou voar. E agora que eu danço, já não quero mais parar. Atenção, onde põe o povootê. Ah! Se você quer se aproximar Convide-a pra dançar E assim vocês vão poder se olhar Numa dança Ele apenas me disse olá Olá! Sorriu e me dei sonhar E éramos dois a rodar assim Nessa dança Deixa o corpo flutuar Solto na enxurrada Deixa a vida se levar Sem pensar em nada Quando a dança evoluir Você vai se encantar Pois quando se dança Já não se quer mais parar Pois quando se dança Já não se quer mais parar Agora Já não se quer mais parar Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por onde eu tenho andado? Essa rainha, essa rainha, eu preciso seguir em frente, você precisa me ajudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sem nenhuma cor, sem nenhum traço de vida. Então, Efraim, eu percebi que eu estava exatamente como aquela folha. Há muitos anos que eu não sei o que é derramar uma lágrima ou me emocionar com a esperança de que as coisas podem dar certo. Então, eu resolvi que eu quero voltar a fazer parte da humanidade. Eu quero me sentir viva, eu quero o seu consentimento. Bem antes de a banda passar, e antes que se lua com a esperança, bem antes de a banda passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já corri a parada de cima abaixo e não consigo contratar a tal Ernestina Rincacá. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Eu quero lembrar a todos que não admito falhas no serviço. Abra. Abra os olhos. Para você também. Eu sou o chefe supremo, o comandante do salão. E exijo que o atendimento desta noite seja ainda mais eficiente e veloz do que o de costume. Não terei piedade com os incapazes. Fui claro? Flavela? Flavela. 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 Ah! 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 Olha lá, Minnie. Eles estão contando o dinheiro outra vez. Isso é bem coisa de rico. Cavaleiros, algum problema? Não, não, nenhum problema. Que isso? Posso ajudar? Estão rodados na cabeça? Dori e Levi pedirem que nós entregássemos isso aqui, ó. Claro, claro. Doli aqui nunca pede. Ela manda. Vou colocá-los no reservado. É muito mais caro. Mas vale a pena. Porque vocês terão uma excelente vista da pista. Porra aqui, por favor. Merci. Voa lá. Cornélia, um dólar e quarenta. É só o que nós temos. Mas não é possível. Conta outra vez. Prepare-se porque vamos ter uma noite de rainhas. Eu vou pedir tudo o que tiver no menu. Estou tão nervosa. Eu errei. Só temos um dólar e trinta e cinco, Cornélia. Agora é tarde demais. Cavaleiros, aconteceu alguma coisa? Não, não. Não aconteceu nada. Será que eu posso colocar a mão na sua cintura no caminho até a mesa? Poder você pode. Mas não subestime o poder de um espartilho, Cornélio. É uma rocha. Se você continuar chorando, vai botar tudo a perder, hein, Mingarda? Mas eu não quero ser artista, Brasil. Eu quero ser casada. Mas você ouviu que Doli Levi disse e não ouviu, meu amor. Essa é a única maneira de mostrar para o seu tio que nós estamos falando sério. A gente tem que vencer esse concurso de pó, hein, Mingarda? Mingarda, para de chorar. Você está me fazendo perder a contagem da música. Ó, se é para chorar, é melhor chorar no tempo. Tá bom, tá. Mais rápido. Perfeito. Ernestina, rica cá. E carne e osso. E apetite. A senhorita tem 25 anos. Incompletos. Ó o degrau. Onde? Como onde? Degrau. Degrau, ai. Doli Levi. Faz favor. Vai. Eu sinto muito, mas o senhor não pode se sentar aí. Esta mesa está reservada para a senhora Doli Levi e acompanhantes. Uai, eu só acho que eu sou o quê? Uma espiga de milho? Eu sou um acompanhante, então não sou. Aliás, Doli deveria ter reservado essa mesa em meu nome. Horácio Vandergelder e acompanhantes. Portanto, nesse caso, a acompanhante é ela e não eu. O senhor disse Vandergelder? Horácio Vandergelder. Minhas imensas desculpas. O erro foi meu. Eu me confundi porque Doli não disse que o senhor viria acompanhado de sua... É... De sua... É minha... É... É minha médica. Minha médica particular. Já chega de ruge, doutora. Doli pediu uma galinha assada para a dois. Ah, é uma galinha assada, me parece uma boa pedida. E patê maison, soupe de jour e pomme soufflé. É japonês? Oi. Eu não sabia que o restaurante era japonês. Uai, bom, se é japonês, eu traz duas tigelas de arroz branco e nós traça com a galinha. Agora, por gentileza, nos deixa à vontade. A Doli me disse que a senhorita tem um hábito curioso de andar assim com bucuosas somas de dinheiro marradas na cintura. Não é na cintura não, bobo. É na cinta liga. Eu sempre prendo dois dólares na cinta liga para qualquer eventualidade. Vou te mostrar... O que é isso, o que é isso aqui não, é? Vamos, vamos, vamos! Mais um tequete, só no chão. É você, vamos trabalhar! É muito gentil de sua parte preocupar-se com a nossa reputação, mas eu não me importo de ser vista essa noite, Cornelio Reckle. Então, Minnie. Já escolheu? Não tive coragem de pedir nada. Você já viu os preços? Oh, eu acho que ela tem razão, hein? Eu vou pedir quatro cervejas, pão e queijo, que tal? Já decidiram? Eu estou na dúvida. Minnie, alguma vez na vida você já comeu... Faizão? Faizão? Como é que está o faizão? Está se recuperando. Mas já não voa. O molho é especial. Então vamos provar o faizão. Ah! Tchau, tchau. Eu só não entendo uma coisa, senhor. Quem é que você quer ficar aqui nesse reservado? O senhor não está se escondendo de ninguém, não, tá? Não, muito pelo contrário. Até que um arzinho aqui era bem-vindo. Mas está vindo uma corrente de ar gelada ali. Eu estou com medo da senhorita pegar uma participação. Oh, coitadinho. Está com frio. Eu vou te esquentar. Quem é isso, Ritacá? Ei, ei, ei. Vem cá, vem cá, vem cá. Chamou, doutora? Antes da tal galinha, o senhor podia trazer um leitão assado... O que é isso? Com purê de castanha e assim um molho de ostra. Um molho de ostra? Ostra! Perfeitamente. E para o senhor? Um copo d'água. Eu sei que você está preocupada com a nossa digestão, Cornélio, mas eu tenho certeza de que faizão não pode nos fazer mal. Pois então, vão ser quatro faizões. Um bom vinho para acompanhar. Não, vinho não. Vinho não. Não. Não, Bernabé. Champanhe. Champanhe. Ah, champanhe. É, Bernabé, é uma vez na vida. Nós vamos querer champanhe, faizão e a melhor sobremesa, viu? E, ô, Bernabé, pega o nip e dá para o maestro. Pede para ele tocar a canção de amor. Nós queremos jantar com uma boa música. E, ô, Bernabé, pega o nip e dá para o maestro. Ai, que eu estou morta de vontade de dançar. Você não vai me tirar para dançar? Não, olha, ô, senhorita Ricacá, deixa eu lhe explicar uma coisa. Nós, os Vandergeldas, não dançamos, a nossa religião não permite, somos presbiterianos. Sem problema. Eu danço sozinha. Dá um dólar para o maestro e manda ele tocar uma música bem animada. Eu hoje vou dançar o rute-cute. Que isso? Olha, tira esse cavalinho da chuva que comigo não vai ter rute-cute, não. Comigo, não. Eu vou dar um nip para o maestro, Cornelio. Mas você vai me prometer que não vai pedir mais nada, Cornelio. Eu vou dar um dólar para o maestro e pedir para ele tocar uma música lenta. Uma valsa. Uma valsa. O, 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 Rudi, meu amigo. Faz uma gentileza, dá esse dólar para o maestro até que ele tocar uma valsa. O, 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 o? O que vem a ser rute-cute? Eu acho que é uma comichão. Mas não me pergunte onde Eu tenho um nico pra dar pro maestro Queria que ele tocasse uma coisa pro meu amigo E quer me pedir mais uma garrafa? Mais uma garrafa Ô rapaz Ah, essa carteira é minha, eu deixei cair Oi, ei, minha carteira? Obrigado, viu? Eu deixei cair Vem, Horácio, vem Eu vou te ensinar os primeiros passos do... Ruti, 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 ruti Olha, vamos parar com esse ruti Ai, ai, doutora Se a senhorita continuar a beber dessa garrafinha Eu vou ter que lhe pendurar uma placa de inflamável Correio, correio Você pediu mais uma garrafa de champanhe? Pedi Mas eu acho que o senhor ia pedir outra E quer saber o que mais? Eu não importo Se eu vou ou não ver a baleia no museu Eu vou comprar uma baleia pra mim Eu vou comprar uma baleia no museu Eu vou comprar uma baleia no museu Abertura 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 O que foi, rapaz? Quantas vezes eu preciso repetir que não quero gritos aqui? Mas ela chegou! Ela! Ela! Está aqui! O quê? Você tem certeza? Sim! A carruagem parou ali na porta. Às oito em ponto. Às oito em ponto. Doli! Doli! Ela voltou! Ela voltou! Doli está aqui! Ela está aqui! Lúder! Lúder! Você está junto? O ramado no chikakuni atato! Calma, calma, calma! Devagar! Repita! Abra! Respira! Agora repita! Vai! É Doli! É Doli, Manny! Ela chegou! Avise ao maestro! Ela acabou de descer da carruagem! É verdade! É verdade! Como nos velhos tempos! É verdade! É verdade! É verdade! É verdade! Ah, 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 ah. Alô, Rudy, meu alô, Harry É tão bom estar de volta ao meu lugar Você está bem, Manny, muito bem Manny, vou vivendo, vou levando cada vez melhor Vejo o salão, brinda, pois é bem Vinda a canção dos tempos que não voltam mais Não, pode dar certo Eu vou estar aqui perto Dolly daqui não sairá jamais Alô, Dolly, nosso alô, Dolly É tão bom terá de volta entre nós Você está bem, Dolly, muito bem Dolly, vai vivendo, vai levando cada vez melhor Todo salão, treme o pistão Gêmea a canção dos tempos que não voltam mais Tem que dar certo Eu vou estar aqui perto Dolly você daqui não sai jamais Eu me afastei dessa vida de toda E até me esqueci de viver Mas já que voltei Pra essa vida agitada Eu juro Que o futuro Vai surpreender 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 Alô, Alçado, Dolly Já chegou a calça, Dolly Como vai, João Que bom você está Vou lhe contar Vocês também Estão bem Afinal Estão bem Estou tão feliz Alô, Luiz Vou lhe contar Quanta emoção Voa pelo ar E a saudade nos aperta Ao coração Só Tem que dar certo Eu vou estar aqui perto Dolly você daqui não sai jamais Dolly Estou bem Amém. 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 Dolly! Dolly! Eu tava ali procurando, eu exijo uma explicação. Sobre o quê? Você ainda pergunta? Não gostou de Ernestina? A mulher tá lá, querendo fazer o rute-cute. Ernestina sempre teve aptidão pras artes. Que mulher é aquela, Dolly. Se aquela mulher tem 25 anos, eu tô engatinhando. A mulher parece uma esponja de gin. Tô até com medo de voltar pro reservado. Eu errei, Horace. Assumo que errei. Mas agora, se você não se incomoda, eu vou pedir que coloquem a nossa mesa bem na pista, porque eu faço questão que você assista ao concurso de dança. Enquanto eles nos mudam de lugar, eu vou resolver esse problema com Ernestina. Eu acho bom. Ah! Eu quero o rei. Volto, Dolly e Levi. Enquanto foi um desastre. Vai dar tudo certo, querida. Não se preocupe, deixe tudo por minha conta. E o meu dinheiro? Já, já você vai ter o seu dinheiro de volta. Me espera lá fora. Horace, leva ele. E agora vamos nos esquecer desse engano e vamos nos sentar. Eu garanto a você que eu estou tão chocada quanto você. Você já fez os pedidos? Aparentemente você já tinha pedido uma galinha assada. Não, mas eu não tenho condições de comer uma galinha assada hoje, não. Não depois de tudo que aconteceu, né? Mas então é simples. Ô, 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 Rudolf! Chega aqui, meu amigo. Faz a gentileza. Ó, cancela a galinha. E traga um peru. Um peru? Oi, tudo bem? Como é? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Mas o quê? O que você está fazendo? Estou fazendo uma social. Oi, tudo bem? Estou deixando que todos me vejam. Estou me familiarizando com essa redondeira. Tudo bem? Gente, imediatamente. Seu problema é esse, Darlene. Você é uma mulher muito habilhuda. Você está sempre querendo enfiar seu nariz onde não é chamada. Eu tenho muita pena do homem que viesse casar com você. Não entendi. Como não entendeu? Eu disse que eu tenho muita pena do homem que viesse casar com você. Você tira essa ideia. Eu quero que você fale sobre isso nem de brincadeira, Horácio. Tira essa ideia da sua cabeça imediatamente. Eu não tenho a intenção de me casar com você. Uai, mas quem foi que falou em casamento, mulher? Você, você e mais ninguém. Mas isso não vai acontecer porque você segue o seu caminho e eu sigo o meu caminho. Eu não sou Irene Malloy que se deixa conquistar com uma caixa de amendoins forrados manualmente por chocolate? De onde é que você tirou essa ideia? Eu não tirei ideia nenhuma. Você está torcendo as minhas palavras. Se eu quiser me casar outra vez, veja bem. Eu disse, se eu quiser me casar outra vez, eu vou arranjar um companheiro bem melhor do que você. E agora vamos parar com esse assunto porque essa conversa não vai nos levar a lugar nenhum na comida. A comida chegou, a comida. Ai, que lindo. Pode deixar. Pode deixar. Rudy, eu mesma sirvo o senhor Vander Gelder. Um peito suculento para você. Batatas coradas. Ai, um pouco dessa farofa de miúdos. Hum, que dá uma delícia. Um pouco de verde que sempre faz bem. Não, Horácio, não. Eu já disse, mas vou repetir. Somos apenas bons amigos. Você segue o seu caminho e eu sigo o meu caminho. Toma um pouco de vinho. Faz bem. Eu não vou tomar vinho. Você está ficando maluca? Não, louco. Eu estaria se aceitasse esse seu pedido de casamento. Imagine ter que cuidar daquela pocilga que é a sua casa. Olha, veja como fala comigo. Não me ofenda que minha casa não é pocilga. É uma bagunça, um lugar inabitável. Coma a beterraba. Se fortifica um sangue. Não, não. Eu tenho horror de beterraba. Não, mas como assim mesmo? Um pouco para você, um pouco para mim. Não, 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 Horácio. Você é um homem muito esquisito, taciturno, gosta de dar uns gritos. Você não é companhia para uma mulher como eu. Quer parar de falar nessa história? Ninguém aqui falou em casamento. Muito menos eu. Então vamos mudar de assunto. Tem mais uma coisa que eu ainda quero falar para você. É o quê? Na sua idade você já deveria ter aprendido a encarar a realidade. Uai, que história é essa de não a minha idade, não estou velha? Eu não sei quantos anos você tem, mas eu sei que são muitos. E com essa vida desregrada que você leva, sem uma mulher em casa para tomar conta de você, logo essa idade vai ser dobrada nos próximos seis meses. Coma a beterraba. Eu já disse que eu tenho horror de beterraba. Mas como assim mesmo? Sabe o que é uma pena? Que você poderia ser um homem encantador, se quiser. Quem foi que lhe disse que eu quero ser um homem encantador? Mas você é um homem encantador. Você faz força para não ser, mas você é um homem encantador. Bom, e agora vamos mudar de assunto. Só há uma coisa que eu ainda quero dizer para você. Mas o que é que eu não sei agora? Você resolveu dizer verdades para a humanidade atracada a uma coxa de peru? Desista, Dolly Levy. Eu já entendi, mas eu não tenho intenção de lhe pedir em casamento. Você quer o quê? Que eu faça o pedido? Não. Sinto muito. A minha resposta é não. Mas que resposta, mulher? Não lhe perguntei nada. Ai, agora você está me confundindo. Deixa eu cortar essas asas para você. Não, não. Eu estou com dor de cabeça. Eu vou me embora para o hotel. Eu estou com uma chaqueta. Não, não. Não monte do concurso de dança. Espera só. Já vai começar. Não, mas eu vou deixar o jantar. Vou deixar 20 dólares. O que é isso? Que eu acho que é suficiente. Mas o que é isso? Aqui só tem um dólar e 35? Essa carteira não é minha, meu Deus? Eu perdi minha carteira. Bernabé, a carteira que você achou, Bernabé. É impossível, Horácio. Não posso imaginar você sem a sua carteira. Coimérico, eu peguei a carteira do patrão. Vamos sair daqui. Estou numa situação muito delicada. Nunca vim nesse restaurante. Ninguém me conhece. Para de comer esse peru, mulher. Não tem como pagar por ele. Olha, é a polca. Horácio já vai comentar. Todo mundo está dançando a polca. É a última moda. Eu quero que você conheça um bailarino maravilhoso. Olha ele lá. Ué, aquele ali não é o Ambrose? Maravilhoso? É, com tanto talento assim, com certeza ele vai ganhar a taca de ouro. Ouro sólido. Eu sinto muito, mas nós vamos ter que partir mais cedo, viu? Mas logo agora que estão tocando a polca. Ouviu isso, Minnie? É uma polca! É uma polca! Cavalheiros, estamos esperando o seu convite para dançar. Cornelio, não dá para dançar com a porca agora. Nós precisamos ir. André, que é onde vai nos ver. Irene, eu lamento muito, mas nós vamos ter que partir agora. Ah, está bem. Mas vamos dançando. Eu tenho, claro! Eu tenho. Eu tenho... Eu tenho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.